Rotina de alongamentos antes da aula. Começando com soltura do quadril, você vai tentar fazer rotações junto comigo, ativando a região do seu quadril, puxa o joelho lá no peito e escorrega a perna para baixo, abrindo bastante essa mobilidade do seu quadril. Depois, vamos fazer abril, flex, ponta, sobe, desce, puxa, tenta colocar a cabeça lá no pé, lembrando que já é um pouco mais avançado, se você quiser coisas mais fáceis, pode buscar aqui também alongamentos mais fáceis. Vai levar ao lado e voltar na frente, levar ao lado e voltar na frente. Estamos aqui aquecendo o nosso quadril para que a gente faça uma aula de balé totalmente preparado. Esse daí trabalha a região interna da nossa coxa, que é muito importante para o fortalecimento e a abertura. Transferir o peso da perna para o outro lado e agora você vai voltar com ela para frente no flex e voltar para a lateral. Procure manter os quadril sempre voltados para cima e faça bem consciente de cada movimento, esticando-os juntos. Lembrando de agora fazer tudo igual para o outro lado. Transferir o peso da perna para o outro lado. Nesse próximo exercício você vai pegar lá no seu calcanhar igual um bebê e tentar encostar os dois joelhos no chão. É um ótimo exercício para a abertura do seu quadril. Tenta colocar os dois joelhos no chão e aí você tenta abrir e fechar essa perna ou apenas balançar. É uma delícia para a sua virilha e também para a região interna da sua coxa, onde você vai aquecer e preparar muito bem esse quadril para a sua aula. E além do nosso quadril nós também utilizamos a nossa coluna na aula de balé. Então agora você vai aquecer a sua coluna fazendo pequenos mergulhos, descendo o glúteo lá para baixo, olhando lá no glúteo e depois voltando e olhando dentro do umbigo. Repita algumas sessões junto comigo, só esse aqui. E também nós precisamos dos nossos pezinhos. Então agora você vai alongar os dedos do seu pé, tentando mandar o peito do pé lá para frente. Se você ainda não consegue amassar os dois, você pode começar com um e depois com o outro. Mas faça isso, é um dos exercícios que eu mais gosto de fazer antes da minha aula de balé. Nós também precisamos aquecer o que? O nosso abdômen. Então se prepara para ir para uma pranchinha e fazer algumas caminhadinhas na pranchinha. Você pode variar, você pode fazer vários exercícios. Esse é um dos que eu gosto de fazer. Cada dia eu escolho um abdominal diferente. Então corridinha na pranchinha é ótimo. E claro, agora nós iremos fazer de parte para a nossa coluna. Até porque a gente utiliza a lombar, as escápulas. Então vamos fazer um pequeno fortalecimento da nossa lombar, onde você tira as duas pernas. E ainda de brinde, faz flex ponta para trabalhar os seus pés. Esse exercício você faz um passeando de hora e um passeando de dan, ativando também a mobilidade do seu quadril. Mas o foco é na lombar e logo em seguida nós iremos começar os dorsais. Pensa em abrir bem esse joelho nesse momento. E agora prepara para começar. Então a esticar as pernas lá em cima. Descendo e subindo ainda, trabalhando a nossa lombar. Após isso você vai fazer com a outra perna. Desce e sobe sem tirar os ossinhos do chão. E atenção que nós já vamos começar os dorsais. Foque somente no dorso do seu corpo. Não mexa a perna de trás. Abrindo e fechando os braços atrás, tentando encostar escápula com escápula. Abrindo e fechando as pernas. Abrindo e fechando as pernas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. fácil ou mais ou menos? Deixe aqui nos comentários para que eu saiba. Um beijo da Clare e até a próxima.